Em mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo é o peito de ser transformado. Preciso cantar o teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Sinto o olhar, Senhor. Sinto o olhar, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mais um desejo é o peito de ser transformado. Preciso cantar o teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o meu querer. Dá-me um coração igual ao teu, ensina-me a amar ao teu irmão. Ao olhar com os teus olhos. Ao olhar com os teus olhos. Redoar com o teu perdão em ti. Existe-me com o teu espírito. Rendirei aos meus caminhos. Oh, Deus, dá-me um pouco ao teu, coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. 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 Amém.